Fala galera, mais um vídeo pra vocês. Vamos ver esse vídeo aqui de Minecraft. Olha aqui o Black Donald. Que esse pokémonzinho. Olha o que ele faz. Ele não faz porque tá... Faz essas coisas assim, ó. Só faz isso aqui, ó. Pikachu? É assim, ó. É assim, ó. Deixa eu dar aqui, galera. Ele tá comprando um pouco. Deixa o like, galera. Deixa o like. Deixa o like, galera. Deixa o like. Vai derreter, ele vai demorar. Deixa o like. E esse aqui é o Black Donald. Ainda vai derreter o meu, gente. Esse aqui eu sei quem sabe. Tem até o mundo. Tem isso aqui. Tem isso. Tem isso aqui, ó. E... E aqui, ó. Muito bom. Meu menino, tá assinando a corvete. Oi. O que você é bom? Não, não. É que tá derretendo. Tira o meu cabelo. Tira o meu cabelo. Tira o meu cabelo. Deixou. Deixou. Deixa o like. Ele tá vendo a água, porque... É o principal. É o principal. É o principal. Velho. Tem uma briga aqui, ó. Demora, né? Toma aí toda receita, ó. Eu estava comendo a panela já. Está aprovado. É dia. Mente um milho de receita, um milho. E aí? É o quê? É, mas é que está bom para ser o McDonald's bom mesmo. Está bom. Está gravando, é? Está provável para ser o... Está provável para ser o hambúrguidão mesmo. O meu dia-a-dia, no meu dia-a-dia. Se inscreva no canal e deixe o like, por favor, por favor, deixe o like, por favor. Se for porque o... O Bigacho! Bigacho! Então foi isso, o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você não deixe seu like. Deixe seu like. Olha o que é natural. E tá só! Eu não deixe seu like.